Fala, pessoal! Fala, pessoal! Boa noite! Começando mais um Mais Saúde Podcast. Esse é o tradicional encontro de todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. Sempre com um grande profissional da área de saúde para poder trazer informação de qualidade para você, direto da fonte, de uma forma mais tranquila. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo uma pessoa que vem de um complexo que é parceiro nosso aqui do Mais Saúde, que é a Cronos Longevidade, do nosso querido Caio, nosso amigo Caio Ramalhais. E é uma das profissionais que compõem o time da Cronos. A doutora Daniele Mariaca, que é ginecologista. Eu vou deixar para a doutora Daniele falar um pouquinho das especialidades dela, porque são inúmeras. Eu estive zapeando o doutor ali no seu Instagram e eu fiquei impressionado, sabe? Com a variedade de possibilidades que você proporciona para a população com as especialidades que você fez. Então, assim, de antemão é uma satisfação imensa estar te recebendo aqui no Mais Saúde. A gente gosta muito quando a gente traz profissionais que trazem informação de qualidade. E eu vejo que você também é bem ativo ali nas redes sociais, interage bastante. Então, seja muito bem-vindo ao Mais Saúde, doutora. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo que está nos escutando, nos assistindo. E sou Daniele Mariaca, sou ginecologista. Formei aqui em Porto Velho. Olha que legal. Formei aqui e daqui eu fui morar no Rio. E quando eu formei em Porto Velho, eu formei ginecologia e obstetrícia. Mas eu já tinha uma pós-graduação em endocrinologia, porque eu sempre quis trabalhar com mulheres. E fui para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, eu vi uma necessidade maior de buscar mais conhecimento. Então, foi quando eu comecei a me especializar em outras áreas também. Medicina funcional integrativa, menopausa, que hoje a gente tem um curso maravilhoso de terapia de reposição hormonal em mulheres. E com esse curso, eu fui cada vez mais querendo me aprofundar. Porque a gente percebia que não era só tratar uma parte. A gente precisava assistir a mulher no ângulo de 360 graus. E de pouquinho em pouquinho, a gente foi indo, né? Uma mulher, a gente vê que não é só também hormônios, não é só parte pélvica. Ela precisa de uma parte estética. Então, ali já fui para a medicina funcional estética também. Então, é muito bacana trazer tudo isso para a mulher. É, e é legal de saber, né? Porque assim, né, doutora? Eu acho que muitas pessoas vão compartilhar com... Isso, olha só, a gente está começando, só a entrevista, não começamos nem com o assunto. A gente já está falando das dores das pessoas. É muito ruim você ir no médico. Aí, ó, agora você tem que tratar disso aqui, né? Mas, doutora, aí como é que eu faço? É com você? Não, não. Agora você tem que ir em tal lugar. Aí você chega lá no outro lugar, a pessoa fala assim, não, tudo bem, já tratamos dessa parte, mas eu aconselho você a cuidar disso aqui. Tá, doutora, e vamos... Não, mas não é comigo, é com outra profissão. Então, assim, acaba que no final das contas, com tanto que você gasta de gasolina, e de vai para lá e vai para cá, né? Às vezes as pessoas até desanimam de fazer o tratamento, né? E eu vejo que você traz um pouco dessa multiplicidade, né? Da integração, da medicina integrativa, né? O próprio nome já fala tudo, né? É bem legal. Mas, doutora, eu vou pedir licencinha de você rapidinho, né? Só para a gente chamar os nossos parceiros aqui, porque, inclusive, o Caio também é parceiro nosso aqui, e a gente está apoiando vocês aí, né? Nesse grande evento que vai acontecer agora no final do mês, né? A gente vai falar dele já, já. Vou te pedir licencinha só para a gente agradecer os nossos parceiros, e a gente volta com o nosso bate-papo aí, perguntar do Wesley aqui, para ver se está no grale aí já, Wesley. O nosso querido amigo Marcelo Almeida, deixa eu colocar minha colinha na hora que eu te falar, que está no jeito, eu estou no jeito aqui também. Dr. Marcelo Almeida, referência em cirurgia plástica aqui no estado de Rondônia, né? O Dr. Marcelo, que é um cirurgião plástico de mão cheia, inclusive, né? Ele é uma pessoa que está na vanguarda da cirurgia plástica, sempre para oferecer o melhor para as clientes dele, né? Inclusive, nesse exato momento, ele está na Colômbia fazendo uma especialização lá na Total Definer, né? Que é uma técnica de lipoaspiração que ele faz, né? Que o próprio nome já diz tudo, né? Definição total do corpo, né? E aí, ele já tinha a técnica, né? E agora foi fazer mais uma especialização que é o Gram Masters. Então, assim, ele vai voltar com bastante novidade lá na Colômbia, né? E lembrando também, né? Que além da Total Definer que ele oferece lá, né? A clínica Marcelo Almeida também dispõe do serviço de medicina hiperbárica, né? Para todas as pacientes dele, quem fechar lá com ele o seu procedimento de cirurgia plástica, vai também ganhar anexo também ali no pacote, né? Sessões na cápsula hiperbárica, né? Para poder diminuir o tempo de recuperação da sua cirurgia plástica, né? Então, super recomendo aí para você que tem o sonho de fazer a sua cirurgia plástica, que seja colocar a sua prótese mamária, né? Fazer sua abdominoplastia, fazer sua lipoaspiração. Eu super recomendo, né? O doutor Marcelo Almeida, né? Que é rico hoje, tá aqui atrás de mim. Entra lá para você conhecer um pouquinho mais do trabalho do doutor Marcelo, né? E ele é bem ativo nas redes sociais, tem muito vídeo explicativo lá. E se você gostar, considere a possibilidade de fazer a cirurgia lá com o doutor Marcelo, que você vai ser muito bem atendido. Manda mensagenzinha para ele lá, agenda sua consulta, que eu tenho certeza que quando você sentar na frente dele, você vai decidir por fazer a sua cirurgia plástica, realizar esse sonho aí que muita gente quer fazer, tá bom? Deixa eu chamar aqui agora o Wesley. A doutora Paula Ragnini, nossa parceira, a doutora Paula Ragnini. Doutora Paula Ragnini, referência em cirurgia de catarata na região norte, oferece a revolucionária cirurgia 3D, com cálculo apurado e detalhado, da lente que vai substituir o cristalino com o catarata, né? Tornando o resultado mais seguro e confiável, com um acerto de mais de 96% na escolha da melhor lente intraocular. Esse resultado é possível também porque é feito previamente uma análise detalhada do paciente, assim definindo a melhor lente para ele, né? Isso aí quer dizer o quê, né? Cada pessoa que pretende fazer a sua cirurgia de catarata aí, ela tem uma lente indicada para ela, não é uma receitinha de bolo. Então, a doutora Paula vai fazer uma anamnese detalhada do paciente dela para poder escolher a melhor estratégia, a melhor lente, para poder fazer essa cirurgia de catarata. E lembrando também que a cirurgia de catarata tem um ponto muito positivo. Se você já tem o seu pai ou a sua mãe que, de repente, está com dificuldade de enxergar, né? E usa óculos também para tentar a correção, né? A própria cirurgia de catarata na lente intraocular, você pode estar fazendo a correção de grau já na própria lente, né? Então, assim, você faz a cirurgia de catarata e quando você termina o procedimento, você também abandona o uso do óculos, né? Então, essa é uma tecnologia que tem lá da doutora Paula, né? Que é a cirurgia 3D e é incrível, simplesmente incrível, né? Você simplesmente dá liberdade para as pessoas, né? Porque o idoso, quando ele está ali... O idoso não, a gente fala de catarata, tem gente que está com 50 anos e já tem, né? Então, a pessoa que faz a cirurgia de catarata, ela volta a ser livre, né? Porque, normalmente, quando você está com a visão um pouco embaçada ali, você precisa de ajuda de outras pessoas, né? E fazendo a cirurgia, você se liberta disso. Então, o QR Code da doutora Paula está aqui, atrás de mim, né? Entra lá, marca sua consulta com a doutora Paula, para de sofrer. Se você tem seu pai e sua mãe aí, não deixe ele sofrendo mais. Agenda a cirurgia de catarata que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, agora eu quero chamar aí, Wesley, a Cronos Longevidade. Cronos Longevidade, né, doutora? Está aqui a nossa turma, né? Cronos Longevidade, pessoal, aqui, sabe o evento da Cronos que eu vinha falando para vocês aqui no podcast? Então, ele está chegando, né? E promete ser uma oportunidade única para aprendizado e integração, né? O doutor Caio Ramalhais, a doutora Camila... Camila, né? Tom... Tom... A minha ajuda, doutora... Tambarote. Tambarote, é o nome chique, né? E quem, e quem, e quem, e quem? Doutora Daniela Mariaca, que está aqui comigo, né? Aqui, ó. Falarão sobre saúde do intestino, saúde da criança, saúde da mulher e muito mais. E deixa eu te explicar uma coisa, né? Importante também para você que é paciente dos médicos, né? Desses médicos extraordinários, que vem mudando o nosso entendimento sobre a saúde, né? Os pacientes da Cronos que fazem parte do plano Titã... Pô, louco, meu. É, bem, é o nome, né? Da Cronos, né? O Cronos é no Titã. Ah, legal. Da Cronos, né? Precisam retirar o ingresso para o evento na farmácia Revitalia até o dia 25. Os ingressos são gratuitos e se você quiser levar um parente, você pode comprar o ingresso do seu parente lá mesmo por apenas 30 reais. Por que estou te explicando isso? Porque as vagas são limitadas, né? Eu já estava falando com a doutora aqui, né? O espaço já está ficando pequeno, né? Por tanto de gente que vai, né? Informação de qualidade, dá nisso, né, doutora? Então, as pessoas são carentes disso daí, né? E com certeza vai ser um sucesso, vai lotar, né? Este evento será uma excelente oportunidade para aprender sobre como você pode se cuidar para viver mais e melhor. Para saber mais, entre em contato pelo WhatsApp, né? Que é o 21-998-653542 ou entra pelo QR Code aqui atrás de mim, né? O QR Code, você vai ter acesso à rede social da Cronos ali e por lá você vai ter mais informações sobre o evento e poder agendar a sua consulta, porque a Cronos é sensacional, né? Quem não quer envelhecer com saúde, com longevidade, qualidade de vida, né? É só na Cronos que você tem isso daí, né? Falei bonitinho, né, doutora? Falou, não sei. Depois você fala lá para o Caio que eu acertei aqui no Merchan. Então, está dado o recado aí, viu? O evento está chegando, está chegando a hora e vamos ver a qualidade de vida, hein? Pelo amor de Deus. Wesley, Academia Matrix. Aqui, ó. Academia Matrix. Se você está triste porque sua academia fechou, não precisa mais ficar assim, né? Vem para a Academia Matrix, a única academia 24 horas do estado, super centralizada, ao lado da nova rodoviária de Porto Velho, com equipamentos novíssimos, né? Vestiário e estrutura de alto padrão. Com estacionamento e segurança 24 horas, né? Mandar até, inclusive, um abraço lá para a Mari Leide, aquela região ali toda ali, né? A gente recebeu uma notícia muito legal da Prefeitura de Porto Velho. Vai ser toda revitalizada, vai ter asfalto novo ali, vai ficar sensacional. E a Matrix está... Ali vai ser o novo coração de Porto Velho, pode ter certeza. Com a nova rodoviária ali, que vai ser um ponto de encontro ali. Então, a Matrix é bem do ladinho, né? Fica bem legal ali para quem trabalha, né? De manhã você quer sair cedo, fazer seu treino e já ir para o trabalho. A academia fica no meio do caminho, né? E para você também, que sai de noite da faculdade, não tem academia para você malhar ali depois das 11 horas. A Academia Matrix é 24 horas. Então, está esperando o quê, né? Se matricular na Matrix, né? Porque a Recurso está aqui atrás de mim, né? E lá você vai conhecer um pouco da estrutura da Matrix, que é sensacional. Inclusive, ela tem um negócio bem legal, né? Que ela tem limite de alunos por horário, né? Apesar de já ter bastante aluno, você nunca tem a impressão que a academia está lotada, né? Porque eles têm um controle lá especial. Então, assim, está dado o recado. Academia Matrix aí, super recomendo, viu? Você que está órfão aí daquela academia lá, então vai para a Matrix que você vai se dar bem. Doutora Daniela e Mariaca, desculpa fazer você esperar, né? Que a gente tenha um momento aqui de agradecer aos parceiros, né? E eles que ajudam a gente a fazer esse trabalho acontecer, né? Inclusive, a Cronos também, que você faz parte, né? Que é parceiro de primeira hora, né? O Caio veio aqui e acreditou no nosso trabalho, né? Até porque também a gente, na modéstia à parte, a gente fala que a gente é o maior podcast do estado de Rondônia. Eu arrisco a dizer que até do norte do Brasil, sobre saúde, né? Inclusive, a gente vem recebendo a nossa audiência na internet, ali a gente recebe muito comentário de fora, né? Porque realmente não tem outras iniciativas como essa em outros estados. Mas, enfim, estamos aqui, doutora Daniela. Agora, eu queria que você... Você falou um pouquinho sobre você, doutora, que você é daqui de Rondônia, foi ao Rio de Janeiro, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua linha do tempo como profissional, né? Como é que foi sua formação. Você falou que é daqui de Porto Velho, né? Mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho nas especializações que você fez. Essa pessoa só deu uma pincelada, né? Me fala um pouquinho da linha do tempo, da formação da Daniela aí, para a gente entender o tamanho da profissional que está aqui. Porque eu, quando subi um pouquinho, fiquei assustado, né? Um currículo gigantesco. Eu formei em 2012, aqui em Porto Velho, na faculdade, na Finca. E, de 2012, eu já entrei direto na residência de ginecologia e obstetrícia. Antes de entrar na residência, esse tempinho eu fiquei um ano no qual eu fiquei trabalhando. E, nesse um ano que eu fiquei trabalhando, eu fiz uma pós-graduação de endocrinologia e dando plantão. Só que aquela questão, né? Morei em Soracaba, dando plantão, a mãe veio e deu o timato. Dani, ou você volta para Porto Velho para fazer uma residência, ou você vai viver de plantão. E eu sempre quis trabalhar com hormônios. Esse sempre foi a minha vontade. Voltei para Porto Velho, fiz ginecologia e obstetrícia, um ano depois de formada. E, disso, fui para o Rio, porque eu casei no Rio. E, aí, foi quando abriu a minha cabeça para um leque de opções, porque eu percebia que a mulher não era só a parte ginecológica, a parte pélvica. E que eu precisava tratar essa mulher como um todo. Porque me frustrava muito, Ricardo, eu tratar uma mulher, por exemplo, com candidíase. E ela viver com candidíase de repetição. Então, eu precisava buscar mais. E foi onde eu busquei na medicina funcional integrativa, que a gente pôde abordar a mulher como um todo. Com essa medicina funcional integrativa, a gente cada vez se apaixona. E eu fui mais a fundo. Hoje, eu faço uma pós-graduação de medicina do esporte. Então, hoje a gente vê... Não contente, né? Não contente. Hoje a gente vê que a gente precisa, cada vez mais, estar se atualizando. Por que medicina do esporte? Porque hoje a gente vê que não é só o esporte. A gente precisa tratar o paciente, como é a medicina funcional integrativa, como um todo. E o esporte vai dar esse plus. Só que a gente precisa saber indicar qual tipo de atividade física a gente precisa para aquele paciente. Então, a gente tem que saber prescrever também. Não adianta só eu pedir para o paciente ir para a academia sem falar para ele qual tipo de exercício fazer. Então, isso vem cá. E é uma área que cada vez eu venho me apaixonando, cada vez mais. E a gente sempre quer buscar o melhor para o próximo. Exato. E é legal que essa área da... A gente não costuma mensurar muito o boom que deu na medicina por conta dessa integração com o que se é praticado para o esporte. Porque o esporte, de uma certa forma, ele tem essa abrangência total. É muito grande, né? Porque como é um profissional que ele é muito requisitado, ele tem que estar bem como um todo, né? E aí também tem a questão do resultado, né? Porque como ele é muito requisitado, ele tem que estar o quanto antes preparado para poder fazer a atividade, né? Exatamente. Então, tem essa questão da urgência por tratar a pessoa e deixá-la em condições, né? E vem se usando em várias áreas, né, doutora? Inclusive, eu achei muito interessante se aplicar isso para as mulheres, né? Sim, claro. Eu acredito que depois da Covid veio mais essa parte integrativa, porque é onde a gente viu a necessidade de ter que suplementar o paciente, de ter que cuidar dele para que esse paciente não inflame e não venha a ter doenças inflamatórias que a Covid proporcionou e trazer o maior bem-estar para esse paciente. Então, eu acho que toda essa pandemia veio para agregar, para ajudar o médico profissional observar o paciente como um todo e não só por partes, porque isso já não tem mais como a gente cuidar do paciente por partes e sim enxergar ele como um todo. Entendi. A gente vai explorar um pouquinho esse lado, doutora, já, mas me parece também que você tem algumas especialidades que são fundamentadas na sua rotina mais diária, né? Que é o atendimento às mulheres com mais de 40 anos, né? Aí tem emagrecimento também, né? Que você está fazendo também. E tem uma outra, me recorda, é 40 a mais, emagrecimento e... E o declínio hormonal da mulher associado também ao que isso pode causar na mulher. Então, o que a gente percebe hoje? Que a mulher chega no consultório independente da fase da vida dela. Ela vai ter alguma queixa. Então, a gente precisa tratar essa mulher como um todo, como uma visão geral. Então, eu preciso saber como é que está a vida profissional, como está a vida emocional, como é que está o casamento, como é que está com os amigos, o que essa mulher pensa, que horas ela dorme, o que ela come. Então, a gente precisa tratar essa mulher como um todo. Por quê? Porque além de todas essas áreas que eu fiz, eu fiz a estética íntima também. Então, eu preciso saber como essa mulher está no dia a dia, o que ela vem suplementando, qual é a rotina dela, o porquê que causou uma certa flacidez. Então, tudo isso abrange como um todo e a gente precisa discutir, desmiuçar essa rotina dessa paciente. Eu vejo que eu estou com um prato cheio para uma entrevista aqui. O que eu perguntar, você vai responder, né? Porque o manual está grande. Doutora, então vamos começar aí por essa parte que eu acho muito importante, sobre o declínio hormonal, né? Porque a mulher, um grande sábio já falou que a mulher, ela é hormônio, né? Basicamente, ela é feita por hormônio, né? Então, assim, o hormônio, ele tem efeitos muito positivos, né? Mas tem uma linha tênue aí, tem que saber como trabalhar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma o hormônio pode estar influenciando na saúde e no bem-estar da mulher, né? Porque você só falou um parâmetro rápido, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso daí. Quando que a mulher começa a pressentir que essa deficiência hormonal começa a fazer mal para ela? Qual os primeiros indícios aí? Marcelo, é... É Ricardo, Ricardo. Meu Deus. Fica tranquila, fica tranquila. Ricardo. Marcelo é um grande amigo meu. É porque você está falando do Marcelo Almeida. Mas ele é, é porque a gente está, o Marcelo é um cara excepcional, viu? Então, o que acontece? A mulher realmente é uma mulher de fases. Então, quando a mulher começa a ter o declínio, a gente chama a fase climatério, que é onde essa mulher começou a ter um declínio. Mas para ela chegar no climatério, que é o declínio, é a fase que antecede a menopausa, ela já está há 10 anos com essa oscilação hormonal, no qual o hormônio dela já não está legal. Quando a mulher começa a sentir mesmo que tem essa queda hormonal, ela chega com queixas de alteração de humor, é uma labilidade emocional, a paciente, ela sente o calorzão, a libido não está legal, ela já não está com uma memória boa, o desempenho dela na academia não vai, ela não consegue desempenhar como ela desempenhava antes, ela tem uma insônia. Então, o primordial de tratar a mulher como um todo, é porque muitas pacientes chegam para mim nessa fase, e elas chegam com diagnóstico de depressão, de ansiedade. Quando a gente começa a suplementar essa paciente, a tirar antidepressivo, tirar ansiolítico, suplementar, repor hormônios, eu costumo falar que eu não reponho hormônio de uma vez. Eu primeiro organizo a casinha, porque a casinha precisa estar organizada para que esse hormônio venha a agir de uma maneira adequada e não trazer efeitos colaterais. Então, quando a gente começa a organizar toda a vida, o organismo dessa mulher, ela começa a perceber que, na verdade, ela não tinha ansiedade, ela não tinha depressão, e sim, era só uma alteração, um declínio hormonal. Então, é muito bacana a gente buscar isso e trazer essa qualidade de vida para a mulher, para que ela ligue a anteninha e fale, e pense, não é uma depressão, não é só uma alteração de humor, posso estar com outra coisa, na qual é o declínio hormonal. É, então, ao que me consta aí, né, doutora, pelo que você está explicando, né, fatores como depressão, ansiedade, na verdade, são uma consequência, é tipo assim, é uma consequência de várias outras coisas, né. Então, assim, basicamente, quando ele vai num médico convencional, digamos assim, ele vai tratar a depressão, vai medicar a depressão, mas a origem vai estar lá, né. Escondidinha, né. Eu queria que você falasse, doutora, se, aliás, quais são as origens, né, eventualmente, dessa baixa hormonal, né. Se é só a idade, se tem algum outro fator que pode estar fazendo com que a pessoa, a mulher, né, em si, né, ela tenha esse declínio hormonal. Ricardo, quando a paciente chega para mim no consultório, com queixa específica, estou me sentindo cansada. Eu pergunto toda a rotina dela, como é o dia a dia, alimentação, atividade física, o sono, como ela está com o marido, porque tudo isso pode desencadear esse declínio hormonal. Alimentação, principalmente, alteração de sono, estilo de vida no qual não faz atividade física, estresse, então, tudo isso pode começar a fazer essa alteração hormonal, além, claro, da idade. Então, se ela chega para mim com todos esses sintomas, eu vou desmiuçar para eu saber qual é a base, o que é que está acontecendo antes de olhar os exames dela. Porque só de conversar com a paciente, a gente já vai saber que ela está, alguma coisa não está correta. Pode ser uma alteração hormonal? Pode, mas às vezes pode ser somente uma falta de suplementação na qual essa paciente está precisando. Porque quantas vezes a gente já ouviu falar que uma mulher usou testosterona e que não fez efeito nenhum? Então, muitas vezes não é a testosterona, são os componentes que ligam essa testosterona, que está alto. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa olhar mais de perto para essa paciente, acompanhá-la no dia a dia. Então, não é só, ah, eu acho que é a idade, eu acho que é alguma doença, eu acho que é uma inflamação. Não, a gente precisa saber a rotina, o cotidiano dessa paciente para a gente saber qual é realmente a base dessa alteração hormonal. Claro que a idade é um preditivo, um dos mais importantes, né? Mas todo o contexto que vem por trás dessa paciente também. Entendi. E assim, doutora, todo caso, independentemente da condição, que seja uma moça jovem, que seja uma senhora já de 50 anos, ela é assim, né? Podemos dizer que é um tratamento, né? Porque, na verdade, o tratamento, muitas vezes, ele é ligado muito a essa questão da medicamentose e tal, né? E pelo que você fala, né? Assim, eu tive a oportunidade de conversar com o Caio, né? Eu já entendo um pouquinho da linha de trabalho de vocês, né? São feitos ajustes técnicos, né? Para poder fazer a máquina funcionar melhor, né? Mas assim, o que eu digo para você, toda pessoa, ela é passível desse tipo de tratamento ou em algumas situações vai precisar tomar medicação? Como é que é essa abordagem aí? Não, tem pacientes que a gente precisa entrar com medicação, sim. Infelizmente, Ricardo. É, Ricardo. Por quê? O que acontece? A gente suplementa, mas tem pacientes, por exemplo, hoje em dia eu trato muito o emagrecimento da mulher. Porque a mulher precisa de uma boa massa muscular, menos tecido adiposo, para que essa mulher não inflame, não chegue na menopausa inflamada. Porque hoje a gente sabe que músculo é preditivo de saúde, é preditivo de longevidade. Se eu tenho uma maior massa de gordura, eu vou estar oxidando esse músculo. Então, eu preciso diminuir essa massa de gordura. Então, tem pacientes minhas em que eu suplemento, mas tem pacientes que eu preciso entrar com medicação no primeiro momento para conseguir desinflamar mais essa paciente. E aí, eu fazer uma outra abordagem depois de medicação, tiro a medicação e continuo suplementando. Para que essa paciente não tenha o efeito rebote de voltar a engordar. Entendi. Em caso de pessoas que têm esses distúrbios de humor, por exemplo, a depressão e a ansiedade. Como é que funciona a abordagem nesse caso aí? É retirado aos poucos durante o tratamento? Ou é feito um para-repentino? Como é que funciona normalmente? Porque assim, é muito comum, né? Eu acredito que deva fazer, sei lá, eu chuto aqui que mais de 60% das suas pacientes devam chegar com esse tipo de problema lá, né? Então, assim, para esse tipo de paciente, que provavelmente a grande maioria das mulheres que talvez até que estejam assistindo a live aqui, devam sofrer disso daí. Como é que é feita a abordagem para esse tipo de paciente? Eu atendi essa segunda-feira cinco pacientes, uma seguida da outra, na qual as cinco estavam fazendo uso de antidepressivo e ansiolítico associado à medicação para emagrecer. Então, assim, tem pacientes que a gente sabe que não precisa daquela medicação que a gente só suplementa, mas qualquer medicação antidepressivo, ansiolítico, a gente tem que fazer um desmame. Então, eu não consigo, Ricardo, tirar de uma vez sem fazer o desmame. Então, eu faço o desmame suplementando a paciente e de pouquinho em pouquinho a gente desmama e essa paciente consegue parar de usar esses medicamentos. Se for uma paciente que tem indicação de parar, tem pacientes que tem que continuar por outros motivos e aí a gente ajusta suplementando e ela usando a medicação também. Mas o suplemento é primordial. Não tem como a paciente sair do consultório sem a prescrição de suplemento. Porque o que a gente vê hoje? Ela pode se alimentar muito bem, tem um estilo de vida super saudável, mas a gente sabe que os nossos alimentos não são tão nutritivos como eram antigamente. O nosso solo é muito pobre em vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, a gente precisa suplementar. Necessariamente tem que suplementar. É, realmente. Isso aí é até clichê, né, doutora? A gente fala, você vai no mercado, você vê uma porção de produtos sempre novos e tal, ali, poxa e tal. Mas aí quando você começa a parar para ler, ler ali os conservantes e tal. Então, assim, a gente acaba... Principalmente o trigo, né? O trigo é uma coisa que muita gente fala que o trigo não nutre, em tese. Enfim, mas assim, doutora, uma coisa que você falou, a questão da inflamação do corpo, da mulher, né? Eu queria que você falasse, novamente, a gente falou como um todo da inflamação, mas eu queria que você falasse o que de fato a inflamação acarreta no corpo, né? Porque a gente falou de uma forma generalista, mas eu queria que você falasse de alguns sintomas de uma pessoa inflamada, né? Normalmente, quais são os hábitos de uma pessoa que está inflamada para as pessoas começarem a se identificar nesse meio, né? E aí, já a gente fala sobre solução. Certo. O que a gente vê hoje, as pessoas são muito mais sedentárias, as pessoas costumam comer mais besteiras, eu falo que são jacadas, né? Então, fast food, alimentos industrializados, então tudo isso traz uma inflamação para o nosso corpo. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, todo intestino manda mensagem para o cérebro. Então, o que que acontece? O cérebro inflama. Quando esse cérebro inflama, eu não tenho mais neurotransmissores do bem para conseguir fazer a função. E aí, a pessoa, a paciente começa a se sentir mais letárgico, cansado, concentração ruim. É aquela paciente que acorda como se a pilha, a bateria já estivesse no fim. Então, tudo isso acarreta para o corpo inflamar. Então, quando eu tenho esse intestino inflamado, que eu inflamo o cérebro, eu preciso desinflamar, porque tudo isso vai acarretar em doenças inflamatórias crônicas. Pressão alta, diabetes, resistência insulínica, pode vir sim a dar alguns tipos de câncer, doenças autoimune. Então, a gente precisa necessariamente modular esse intestino, otimizar todo esse intestino para que o paciente desinflame e não venha dar todos esses sintomas. Então, são um leque de sintomas no qual o paciente pode estar sentindo por causa de uma inflamação. Então, a gente tem que, primeiro, tratar esse paciente no estilo de vida dele, gerenciar a pirâmide que a gente já sabe, atividade física, uma boa alimentação, gerenciar estresse, ter uma boa noite de sono. Então, tudo isso traz, se o paciente não seguir essa linha, traz sim problemas inflamatórios para ele. Tá. O problema da inflamação, doutora, ele tem faixa etária ou qualquer mulher pode estar exposta? Se bem que a questão, como você falou, na alimentação, está aí para de criança, inclusive até que você falasse, dependendo de alguns hábitos, as pessoas falam até mamadeira, dependendo de como você falou, não sei se tem casos de criança já pequenininha com esse tipo de problema, mas dependendo do manuseio da mamadeira ali, do plástico que é usado na mamadeira, ele pode soltar algum tipo de substância que pode interferir na parte hormonal da criança. O meio externo também influi muito. A gente acha que certos desodorantes, pesticida, inseticida, cheirinhos de casa, tudo isso influencia. E você falou sobre crianças, eu vou citar até o meu filho. A Denise veio aqui esses dias e a Denise trata o meu filho também. Então, o que que acontece? Ele estava com intoxicação por alumínio. Uma criança de dois anos, na época ele estava com dois anos. Então, se uma criança de dois anos e eu que tento cuidar ao máximo, eu tenho todas as informações ao meu favor. Se o meu filho teve essa intoxicação, por que que pacientes leigos não vão ter? Então, independente da faixa etária, pode sim. Intoxicação por metal pesado traz inflamação para o corpo, traz repercussões para o corpo e a inflamação em si, independente do que seja o tipo de inflamação. Então, qualquer faixa etária traz. Só que a gente tem que ter cuidado principalmente nas meninas em fase fértil, reprodutiva e nas mulheres que estão em declínio hormonal, climatéricas, menopausadas, porque tudo isso vai acarretar em alteração hormonal para elas, seja, a maioria das vezes, vai trazer um malefício para essas pacientes, para essas mulheres. Doutora, eu vou lançar a primeira pergunta do milhão de hoje, a primeira pergunta do milhão. A gente está falando sobre inflamação e hoje você vê mais farmácias do que loja de produtos naturais e tal. Você vê muito, mas muito, você sabe, inclusive até um tempo desse atrás, acho que uns 5 anos atrás, tinha um memezinho do maluco no pedaço, que ele tem uma imagem icônica dele, quando ele chega na cidade lá que ele morava, ele bota a cabeça para fora do carro, né? E aí, em Porto Velho, só via farmácia, né? Então, assim, é muita farmácia. Então, assim, hoje se você for numa farmácia, você compra aí, nimesulida, se você comprar três caixinhas, você ganha uma, né? Aonde eu estou querendo chegar com isso daí? Quando se fala de corpo inflamado, não é remédio que vai desinflamar, não. Não adianta comprar anti-inflamatório que não vai resolver e vai piorar ainda alterações hormonais. Então, assim, automedicação não seria anti-inflamatório. Quando eu falo de corpo inflamado, eu falo de intestino, principalmente intestino inflamado. Por quê? Porque se eu tenho intestino inflamado, eu tenho uma disbiose. O que é isso, Ricardo? Eu costumo brincar no meu consultório que o nosso intestino é formado por bactérias, fungos, protozoários. E tem milhões no nosso intestino. E eu tenho um tipo de bactéria A, bactéria B, bactéria C, bactéria D. Quando eu não tenho um estilo de vida adequado que eu como errado, principalmente muito industrializado, eu não consigo absorver os nutrientes adequados. Então, a bactéria A briga com a bactéria B, a bactéria A cresce a população, desimando a bactéria B, por exemplo. E nisso eu tenho um desbalanço de bactérias, de micro-organismos no meu intestino. E aí eu não vou conseguir absorver. Nisso, eu começo a desencadear inflamação. Então, meu intestino não absorve legal. E o que acontece? Eu não mando mensagem suficiente para o meu cérebro. Meu cérebro começa a ficar desnutrido. Então, tem toda uma lógica por que a gente chama de inflamação. Nada mais é do que um intestino inflamado. E aí eu começo a desencadear uma série de doenças. Nossa, definitivamente é a preocupação com a origem, né? Porque se a pessoa não está absorvendo direito, né? Então, é sensacional. Você ganhou o primeiro milhão do dia, viu, doutora? Doutora, eu vou te pedir licença rapidinho só para cumprimentar a minha audiência aqui e dizer para você que está assistindo aí, se você quiser interagir conosco, né? Se você não estiver conseguindo mandar pergunta no canal, provavelmente você é um visitante novo. Seja bem-vindo ao Mais Saúde, né? Então, se você quiser interagir com a doutora Daniela aqui, é só se inscrever no canal que o chat fica liberado para você, né? E aí você já pode mandar sua perguntinha, né? Quero mandar um abraço aqui. Ó, minha esposa é entusiasta, estou falando para você, doutora, que ela já é sua fã, já que está aqui dando boa noite, né? Aí nós temos aqui, ó, a Patrícia Carvalho, Dani é fera, é fera e é fora da curva, né? O fera foi por... é aquele problema que eu te falei lá no início, entendeu? Aqui, é fora da curva, né? Então, eu já sabia, já sabia. O Jânio Gomes, um abraço, meu amigo. E o Fernando Fontes aqui também. Seu cara, viu, meu amigo? Obrigado aí pela audiência. Doutora, outra atuação que você trabalha com bastante consistência é na questão do emagrecimento, né? Você falou agora há pouco, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse mundo, porque é uma busca meio incessante. Acho que é o mal do homem da nova geração, né? A gente come muito e não tem aquela vida ativa como se tinha antigamente, né? Que você tinha que caminhar bastante e tal, né? Hoje, as pessoas vão para a padaria de carro, né? São duas coisas erradas, né? Ir de carro e ir na padaria, né? Porque tem glúten, né? Sim. Então, tipo assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí, né? Não estou incriminando ninguém que está indo para a padaria não, né? Mas a doutora Dani vai explicar daqui a pouquinho. Olha, eu já estou até chamando de Dani já, né? Mas é por aí. Mas aí, doutora, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão do emagrecimento, né? E, assim, ultimamente, inclusive, eu vou mais além, né? Ainda existe uma tentativa muito grande de romantizar a obesidade e tal, né? E, assim, é uma coisa que está ligada propriamente a inúmeras doenças, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua atuação com relação à questão do tratamento da obesidade e do emagrecimento, né? Então, o que acontece? A gente percebe que hoje a gente tem muita facilidade de conseguir alimentos. Vamos lá e compramos. E a gente vai de carro. Nos primórdios, o que tínhamos que fazer? Caçar. E só tinha aquele alimento na hora da caça. E a gente tinha que caçar. Nossos ancestrais, né? Então, tinha maior dificuldade para se comer e eram alimentos bons. Hoje, não. Hoje, a gente acha qualquer besteira. Estou com fome, vou lá e como. E o que acontece? Os ancestrais ficavam muito tempo em jejum. Então, hoje, o que a gente percebe? Que não ficamos em jejum, comemos muito mais e gastamos muito menos. Porque um treino que muitas pessoas falam, ah, eu treino. Mas se você parar para analisar aquele treino, muitas vezes não é um treino eficaz. Então, assim, além de excesso de calorias e diminuição da perda dessas calorias, eu começo, como já falamos, inflamar. Quando a gente inflama, nosso metabolismo lentifica. E, consequentemente, declínio hormonal. Então, assim, ai, Dani, é só dar hormônio para essa paciente? Não. Eu preciso ajustar toda uma rotina, né? Então, hoje o que vemos? Muito, muitos remédios para emagrecer. Eles são eficazes? São. Só que o que eu costumo falar? A longo tempo, eles vão trazer malefícios. Porque a gente, os estudos mostram que, depois de um ano usando, por exemplo, canetinhas emagrecedoras, além de perder a gordura, eu vou estar perdendo o meu músculo. Muitas pessoas só observam balança, mas a gente não tem que observar a balança. A gente tem que observar a composição corporal. Então, quando essas pessoas queimam músculo e voltam a engordar, elas voltam a engordar gordura. E aquele músculo foi. Então, o músculo que era preditivo de saúde, já não tem mais. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar dessas pessoas, porque aí acaba virando a obesidade. E a obesidade nada mais é, Ricardo, que uma doença inflamatória crônica. A gente não tem que romantizar. Ah, eu estou bem, que eu estou acima do meu peso, eu estou bem. Não, a gente tem que enxergar aquela paciente como uma paciente doente, uma paciente que está inflamada, que precisa desinflamar. Por quê? Porque vai vir pressão alta, diabetes, doenças neurológicas, doenças degenerativas. Então, essa paciente, lá na frente, depois de 10 anos, não vai ter uma qualidade de vida. E ela vai cada vez engordar mais e mais, porque ela tem alteração de suplementação, déficit nutricional. Essa paciente tem alterações hormonais. É uma paciente que não vai conseguir se locomover, porque já vai estar sedentária, não consegue mais com o peso. Então, é uma série de transtornos que vai trazer. Então, hoje, o que a gente tem que buscar? É uma paciente que está acima do peso, que quer se cuidar. Ela tem que querer. A gente tem que trazer no consultório perspectiva para que essa paciente vire a chavinha. E aí, sim, ela consiga perceber que ela mudar o estilo de vida dela é o principal. E não ela buscar atalho com medicações que, a princípio, vão ser benéficas, mas lá na frente, não. Então, a gente precisa tentar trabalhar a cabeça dessa paciente para que a gente mude todo o estilo de vida. E aí, sim, a gente trabalha com emagrecimento? Trabalha. Mas é principalmente tentando mostrar para essa paciente que ela tem que mudar o estilo de vida dela. Então, o que eu preconizo hoje é o estilo de vida associado, sim, suplementação, se tiver indicação, alguma reposição hormonal. E aí, consequentemente, essa paciente vai perceber que vai começar a aumentar a massa muscular, observar mais bioimpedância, densitometria corporal. E assim, esquecer a balança, porque músculo pesa. Então, ela tem que começar a esquecer balança, ela tem que observar a composição corporal. Entendi. Doutora, a obesidade, acho que é frequente no seu consultório, né? E assim, fora a questão da inflamação, ela gera uma porção de outras coisas, né? A questão da autoestima, né? Fica muito prejudicada, né? Eu acho que a mulher, ainda mais nos dias de hoje, né? Que você tem a rede social, ela tem um papel positivo que leva a informação, né? Muito mais rápido e tal. Mas a gente tem esse lado negativo, né? Que as pessoas começam a ver, né? A vida dos outros e tal. E assim, né? Normalmente, né? As pessoas que têm um estilo de vida, né? Elas se sobrepõem às outras, né? Então, assim, acaba que as pessoas ficam vendo, né? As pessoas, né? Fitness e tal. E pra uma pessoa que tá com o peso acima, né? Enxergar aquilo é um fator de desejo, mas também de frustração, né? Sim. Porque muitas vezes ela não sabe nem por onde começar. Poxa, ela deseja ser daquele jeito, ter aquele corpo, né? Ir por uma praia, ficar de biquíni e tal. Mas ela não sabe por onde começar. O que uma pessoa, doutora, que... Talvez a resposta seja até meio lógica, né? Que a gente perguntar o que a pessoa deveria fazer inicialmente pra poder buscar ajuda nesse aspecto, né? Mas, obviamente, eu vou chegar à resposta de que ela tem que ir com você, né? Mas, assim, digamos que ela vai com você, mas o que ela tem que começar a se alertar pra poder buscar ajuda? O que acontece? A pessoa que quer emagrecer, precisa de um tratamento multidisciplinar. Porque o que ela vai... Ela precisa mudar a chavinha e aí, consequentemente, ela mudar esse estilo de vida dela. Ela vai precisar de um médico que a acompanhe. Ela vai precisar, se for uma paciente obesa, ela vai precisar de psicólogo, psiquiatra. Vai precisar de um nutricionista. Então, tem toda uma intervenção. E eu acho que o principal, a família. Porque se a família não apoiar esse paciente, não tem como. Hoje, vai tendo mulheres acima do peso. E que elas querem emagrecer, mas, às vezes, o marido não coopera. Então, a gente precisa tratar o marido junto. Porque daí, essa paciente vai conseguir, com o marido também, entrarem no estilo de vida adequado. Então, essa paciente é uma paciente que a gente precisa olhar de perto, olhar com carinho. Não é uma paciente que a gente tem que só falar, tem que fazer isso, isso, isso. Tem que ensinar por que eu quero que ela faça isso. Porque lá na frente, vai mudar o estilo de vida dela. Vai mudar a qualidade de vida dela. Vai vir uma longevidade. Então, a gente precisa tratar a família. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que se essa paciente quer emagrecer, ela precisa começar. Ela querer realmente. Não é buscar o atalho, como eu falei pra você. Ela procurar um profissional pra pegar na mão dela e falar, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas tudo, a gente vai dar o caminho. Mas quem vai seguir o caminho é a paciente. Então, ela tem que querer. Exatamente. Vou falar um negócio. Vai na doutora Daniela. Aí, o que acontece, doutora? Os fatores externos, os fatores externos, eles influenciam de uma forma determinante. Porque muitas vezes a decisão vem, mas tem uma porção de coisas que vai lutar contra, né? Que é a mudança da rotina aí, né? Você citou uma agora há pouco, que é o ambiente, né? Porque é difícil pra uma mulher que tá em casa, ela, de repente, toma a decisão, né? Poxa, eu quero mudar de vida. Só que aí o marido continua comprando pizza de noite. Continua, enfim, fazendo uma porção de coisas pra poder não mudar a rotina. E aí acaba que o meio acaba te contaminando, né? Então, eu queria que você falasse do desafio, né? Que é pra uma pessoa dessa, né? E, inclusive, falar sobre algumas possibilidades pra pessoa burlar esse ambiente ruim, né? Porque, inclusive, a questão do sono também, me parece que é um grande problema também, né? Mudar o ambiente da pessoa pra que ela comece a poder mudar, virar o jogo, né? Hoje em dia, eu tenho pacientes que são um casal e começou que ela queria um estilo de vida melhor e o marido não ajudava. Isso acontece muito. E falei assim, traz o marido aqui, vamos conversar. E ele já veio pra consulta, ele já foi pra consulta. E quando eu comecei, ó, tem risco de infarto, pai já infartou, vai querer seguir o mesmo caminho. Aí, fui conversando. E nisso que a gente vai olhando os exames e vendo que é uma pessoa que não tinha um estilo de vida que aquela paciente queria, que a esposa queria, a gente vai percebendo que a gente consegue mudar. Então, se a gente alertar a partir do momento em que a gente conversa com o paciente, vê o estilo de vida dele associado aos exames e que a gente começa, olha, tá inflamado, não tá nutrindo bem, tem uma vitamina baixa, tem um mineral baixo, queda hormonal por causa desse estilo e mostrar pro paciente que ele tá inflamando, que lá na frente, se ele não se cuidar, ele vai infortar, ele vai ter um ABC, trombose, enfim, é um paciente que começa a falar, epa, eu não vou deixar meus filhos, eu não vou deixar minha esposa. Então, esse paciente começa a querer mudar. Quando é um paciente que não quer mudar mesmo, aí eu converso com a esposa, que é a minha paciente, no caso, associado ao nutricionista, porque a gente precisa trabalhar em conjunto, o que ela pode fazer pra tentar segurar a onda quando o marido pede uma pizza. Então, assim, ele quer pedir uma pizza, ela quer comer naquele momento? Ok, a gente precisa ter um equilíbrio, Ricardo, porque não dá pra gente tratar a ferro e fogo com um paciente que ela quer continuar com o casamento, o marido não quer ajudar, mas ela quer mudar. Então, é uma paciente que, ah, vamos fazer uma dieta bonitinha durante a semana, e final de semana o marido quer comer uma pizza? Perfeito! Essa paciente tem que comer essa pizza. Eu acho que a vida é um equilíbrio. Eu gosto de, por exemplo, hambúrguer, mas se durante a semana eu fui bonitinha, aí eu falo, final de semana eu mereço um hambúrguer, eu posso? Se a minha semana foi bonitinha, ok. Então, eu acho que isso a gente tem que ensinar pros nossos pacientes. Claro que a gente pode jacar, mas a gente tem que equilibrar durante a semana. Compensar, né? Com certeza. Então, essa paciente, consequentemente, vai mostrando pro marido que semana tá bonitinha, mas que final de semana dá pra ela beber uma cervejinha, sair com o marido. Porque isso é importante pro casal também. Com certeza, né? E eu vou mais além também, né? Eu acho que é um fator de inspiração, né? Porque se a esposa começa a mudar ali, ela começa a ter retorno. Porque, assim, tem homem que, de fato, ele compra ali, né? Compra a ideia junto e vamos junto, né? Eu acho que esse é o ideal, entendeu? Mas em casos extremos desses, como a pessoa tem muita resistência, eu acho que a partir do momento que a mulher começa a ter os resultados dela, o cara começa a pensar, opa, pera lá, né? Ela começa a emagrecer, a autoestima sobe, aí ele começa, preciso me cuidar também, porque senão, como vai ficar o casamento, né? Exato. Mas aí também vai da maturidade da mulher também pra poder levar essa situação. Porque, na verdade, né? Bom, enfim, né? Aí são conceitos, né? Eu sou cristão, eu acho que casamento é uma coisa pra vida toda, né? Então, aí vai da mulher também ter maturidade pra poder levar a situação e abraçar, né? Porque nessa condição, muitas vezes, a mulher chega... Tem que ter pessoas que... Todo mundo é diferente, né? Às vezes começa a ser um pouco mais rude e tal. Ah, você só quer ficar desse jeito e tal. Então, assim, eu acho que incentivando, dando exemplo, né? Eu acho que tudo muda. Eu acho que dá pro casal se incentivar os dois, né? Então, dá pros dois crescerem juntos e ter uma melhor qualidade de vida pra que eles possam envelhecer bem. Exato. E assim, doutora, é uma coisa que eu achei bem legal também. Eu queria até que você falasse, né? Novamente, você falou que o marido foi com você. Isso não é uma casualidade. Vem se tornando algo já bem comum. O casal procurar você pra poder buscar uma solução juntos, né? Porque você é ginecologista, né? Mas, assim, acaba que você tá cuidando dos dois juntos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Eu aprofundasse um pouquinho mais nisso daí. Como é atender o casal? Eu gosto muito de atender o casal. Por quê? A mulher... Primeiramente, a mulher que chega pra me procurar. O homem nunca vai sozinho sem a mulher. Homem, doutora, é terrível, doutora. Ele só vai quando tá morrendo. Eu só tenho um caso de um paciente que chegou sozinho pra mim. Mas, eles geralmente vão com elas. E, primeiramente, eu começo a tratar a esposa. O marido fica até... Acha estranho. Ai, eu não vou numa ginecologista. Eles têm esse preconceito. E a gente vem quebrando esse preconceito. Porque é estranho, né? O Wesley, já pensou? A gente chega lá no trabalho e fala assim... Pô, mano, ontem eu fui na ginecologista, cara. Então, eu vou pra mulher. Não, pô, eu fui sozinho, né? É meio, né? É estranho, né? Mas, tudo bem, né? Eu tenho pacientes que falam. Vou na minha ginecologista. Tenho uma ginecologista pra chamar de minha. E eu acho super bacana porque é legal tratar o casal. Então, assim, geralmente chega só a mulher primeiro. E aí, eu começo a tratar essa paciente. Suplementando. Se for uma mulher que tem indicação que é menopausada. Fazendo reposição hormonal. E essa mulher vai começando a melhorar. A libido começa a melhorar. Marido começa a ficar em alerta. Poxa, minha esposa já tá começando a ficar super bem. Energia lá em cima. Preciso tratar. Aí, elas chegam pra mim assim... Ai, doutora, meu marido anda muito sem energia. Dá uma ajudinha. Aí, eu rio, né? Porque, sim, a gente precisa que essa mulher esteja bem com o esposo. Bem emocionalmente. Bem com ela mesma. Porque se só ela tá bem sozinha e o esposo não tá, ela não vai ser uma mulher feliz por completo. Então, eu preciso tratar esse paciente. E aí, ele vai comigo. A gente começa a tratar. E saem os dois, graças a Deus, muito felizes. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento com o casal, sim. E tem família que eu tenho na família inteira. O casal e os filhos também. Isso é muito bacana, porque a gente consegue suplementá-los e trazer uma rotina, uma rotina benéfica pra eles de alimentação também. E o sono, isso influencia muito, porque muitas vezes a gente vê que a paciente quer dormir antes, o esposo não quer. Então, essa paciente, quando ela traz o esposo, eles começam a encaixar a rotina ali também. Ah, eles percebem que dormir cedo é fundamental pra que eles possam acordar cedo, fazer uma higiene do sono. Então, tudo isso, quando a esposa leva o esposo, eles conseguem fazer essa rotina melhor. Legal. Doutora, eu quero até te agradecer, porque eu acho que existia, né, por exemplo, a mulher, o homem, em tese, né, existe aquela coisa, tipo assim, pô, o médico que é só do homem, né, as pessoas pensam, ah, urologista, né, mas não é urologista, ele trata do rim. Então, a mulher pode ir também. Então, assim, acaba que a mulher tinha exclusividade, né, na ginecologista, e a doutora Dani foi lá e quebrou isso daí. Agora o homem pode ir lá e dizer que tem uma ginecologista também. Quebrei esse paradigma, né. Que legal, parabéns. Doutora, deixa eu só cumprimentar aqui, que tem mais comentário aqui, ó. A Mariana Justo tá falando assim, a doutora Daniele é a melhor médica. Ela vai além do exame e do papel. Verdadeira salva-vidas. Olha aí, rapaz, foi um clube da doutora Dani aí. Patrícia Carvalho, a Mariana Justo, né, agora é a Patrícia Carvalho. Patrícia Carvalho tá falando assim, eis o diferencial da doutora Dani, né, busca o equilíbrio e não o radicalismo, né. Como ela, aqui, ó, com ela tudo se torna bem mais simples e possível. Olha aí, doutora. É, dá pra perceber, né, pela sua abordagem. É porque não adianta ser radical, Ricardo. Se eu falar pro paciente, corta tudo, esse paciente não vai seguir um tratamento. E assim, a vida não é isso. A gente tem que buscar o equilíbrio, a gente tem que confraternizar com os amigos. Claro, ah, eu tô numa dieta que eu não quero, sei lá, eu não quero tomar um vinho hoje, bebe uma água, mas confraterniza com os amigos. Mas não dá pra gente ser radical. Se o paciente quer comer um churrasco, quer sair com os amigos, eu acho que ele tem que viver a vida uma só. Mas ele tem que saber viver com qualidade. Se ele souber fazer esse equilíbrio, perfeito. É, eu, 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 inclusive, doutora, eu quero até falar pra você, né, que é, acho que muitas vezes as pessoas, né, eu entrevistei os profissionais com relação à questão da medicina integrativa, né, e, e assim, né, é um movimento, né, que tá, tá vindo forte e tal, né. Mas, assim, alguns profissionais, eles pregam um pouco de radicalismo, assim, sabe, né, principalmente com relação à questão da alimentação e a questão do horário de dormir, né. Então, acho que a moderação, né, até porque também é muito, assim, você mudar o estilo de vida já, pra muitas pessoas, já é uma grande, um grande desafio, né. E, assim, do 8 a 80 é bem complicado, né, então, assim, essa moderação é importante, né. E eu aprendi muito isso porque eu tinha uma visão só única. E a gente tratando emagrecimento, a gente não tem como ser radical, porque o paciente que tá acima do peso, ele não vai conseguir fazer uma dieta certinha do nada. Então, a gente precisa equilibrar pra que esse paciente consiga começar a desinflamar, né, pra perder o peso, e aí ele consegue criar novos hábitos. Isso tem que ser, aos poucos, trabalhado aos poucos, não dá radicalismo, não tem como. A gente não vive de radicalismo, seria hipocrisia minha falar assim, ai, Ricardo, eu não gosto de tomar um vinho, eu não gosto de comer uma pizza. Não, a gente tem que viver com equilíbrio, a gente fez uma semana bonitinha, tudo ok. Uma refeição, perfeito, vamos fazer uma refeição. Mas, a gente não tem que deixar essa refeição virar um final de semana inteiro, né. Aí é uma outra história. É, amor, eu acho que a gente vai ter que agendar uma consulta com a doutora. Vamos lá. Doutora, outra coisa que você trabalha fortemente é na mulher que já ultrapassou a barreira dos 40 anos, né. Tem as suas peculiaridades, essa paciente, né, ela começa a viver uma vida nova, né, tem um declínio de hormônios, né. E assim, é um mundo novo, né, entra aí, né, uma porção de coisas, né. E eu queria que você falasse um pouquinho do perfil dessa paciente aí, né, das dificuldades que ela começa a encontrar a partir dessa idade aí, né. Principalmente após a menopausa ali. E como você pode estar ajudando essa pessoa, né. Eu queria que você falasse as coisas mais comuns que essa paciente começa a passar, né. Que já liga um sinal de alerta pra buscar ajuda. Sim. Os pacientes costumam chegar muito com a questão de, doutora, estou vivendo arrastada. O principal queixa delas é a falta de energia. Consequentemente, os calurzões, que elas não aguentam, os calurões, que é uma loucura. À noite, é tirar o dredom, coloca o dredom, o marido não aguenta porque tem que desligar, colocar, ligar o ar-condicionado de volta. Então, isso tudo começa a mexer com o psicológico da paciente, o emocional e com o casamento também. Uma paciente que é casada, paciente solteira, ok, ela é mais um emocional mesmo porque tem todo esse distúrbio. É uma paciente que não dorme bem, consequentemente, ela não dorme bem, ela não desempenha bem, a profissão dela, ela não consegue concentrar, memória não fica legal. É uma paciente que começa a se queixar de dores. É uma paciente que, além das insônias, tem a diminuição da libido também. Então, acarreta vários sintomas. Quando eu comecei a tratar reposição hormonal e que eu percebia que fazendo essa reposição hormonal começava a mudar a vida das pacientes, isso era muito benéfico, só que essas pacientes precisam fazer um tratamento contínuo. São pacientes que a gente tem que acompanhar, porque elas começam a melhorar, são pacientes que não precisam mais de hormônio. E não é assim. Paciente que começou, que está na menopausa, começou a fazer reposição hormonal que teve indicação, ela tem que levar a reposição, se continuar tendo indicação, até o resto da vida dela. Porque é uma paciente que precisa daquele hormônio. E eu percebendo isso, que algumas pacientes não aderiam, porque hormônios são, a gente tem vários meios de oral, transdérmico, implantes. Então, eu comecei a perceber que algumas pacientes que não davam continuidade, tinham, precisavam. E de que forma era essa? Foi quando eu busquei os implantes hormonais. Então, hoje em dia, eu trabalho com implantes hormonais. São para todas? Não, tem que ter indicação. Então, não são para todas. Então, eu percebo que essa mulher se torna uma outra mulher. Elas entram no consultório, uma mulher com uma baixa autoestima, e saem depois de reposição hormonal, uma mulher totalmente diferente. Uma mulher viva, uma mulher que tem disposição, começa a ter melhor concentração. Então, calorões acabou, libido melhorou. Então, são mulheres que começam, consequentemente, a desinflamar e a se sentir muito mais, eu costumo falar, leves. Então, a gente percebe, sim, uma mudança radical na qualidade de vida dessa mulher e, consequentemente, na longevidade também. Entendi. É uma regra, doutora, a partir dos 40 anos, mas tem mulher que tarda um pouco mais a apresentar esse quadro da menopausa ou um pouco antes? Porque, assim, hoje a vida está muito doida. Você vê, meninas de 12 anos já estão ali praticamente moças, enfim, já começam a ter o ciclo menstrual e tal. Isso ocorre também na menopausa, tarda ou adianta? Tem mulher que já tem menopausa pelos 30 e pouco? Assim, dúvida de homem, né? Mas, enfim, fala um pouquinho desse cenário, porque as coisas estão tão doidas hoje em dia, né? Acontece, acontece muito. E tudo isso é influenciado pelo meio externo. Então, o ambiente, o que essa paciente come. Então, assim, a gente vê meninas entrando, começando a menstruar com 7, 8 anos. Não quer dizer que essa menina que começou a menstruar cedo vai ter uma menopausa precoce. Não, ela pode ter uma menopausa tardia. E tem, sim, tem menopausa precoce. E essas pacientes é a que a gente tem que ficar mais em alerta. Porque são pacientes que têm maior risco de desenvolver doenças. Doenças cardiovasculares, osteoporose. Então, pacientes menopausadas têm maior risco de doenças. Por isso que hoje eu preconizo tanto a reposição hormonal se tiver indicação. Contraindicação dessa paciente. É uma paciente que teve câncer de mama, câncer de ovário. Então, a gente tem que personalizar cada atendimento para que essa paciente consiga fazer uma boa reposição. E tem, sim, pacientes que têm essa menopausa tardia. Mas não necessariamente são pacientes que não precisam repor hormônios. Então, menopausa tardia não quer dizer que não vá repor hormônio antes. Não quer dizer que não tenha um declínio hormonal antes. Então, cada mulher é uma. Então, ela pode, sim, menstruar precoce ou menstruar tardio. E ela pode, sim, entrar na menopausa precoce ou tardiamente. E, como eu falei, não necessariamente essa ordem, se ela entrou na menarca precoce, não quer dizer que é a primeira menstruação, não quer dizer que ela vai ter uma menopausa precoce também. Ela pode ter uma tardia. E se ela menstruou tardiamente, não quer dizer que ela vai ter uma menopausa tardia também. Entendi. Doutora, você falou que trabalha com a medicina esportiva e tal, né? Então, assim, eu acredito que naturalmente isso também te traz um perfil de paciente que é aquela que está querendo mais um resultado um pouco mais estético, ter uma melhora na estética corporal dela, né? Mulheres que, às vezes, não estão satisfeitas com o corpo. Não somente com a questão do emagrecimento em si, né? Que são pessoas, mulheres que estão acima do peso, mas talvez mulheres mais franzinas que queiram ter um corpo... Hipertrofia. É, hipertrofia e tal. Como é que você interage com esse tipo de paciente aí também? Eu gosto muito porque ser paciente que já tem um estilo de vida saudável é muito mais tranquilo de tratar. É uma paciente que, muitas vezes, não é inflamada e aí a gente precisa só suplementar. Então, é uma paciente que eu oriento o estilo do treino? Sim, porque depende muito do treino e do que essa paciente come também para hipertrofiar, para ter uma maior massa muscular, né? Então, o que a gente faz no consultório? Paciente, Dani, eu treino de manhã, faço musculação, à tarde eu faço um aeróbico. Então, a gente vai encaixando na rotina dessa paciente qual treino mais adequado. Se ela tem que fazer um aeróbico pós-treino, como é... Isso tudo depende da paciente. Então, a gente consegue, sim, fazer uma prescrição de treino. Eu não sou profissional de educação física. Então, eu oriento, mas quem monta treino é o profissional da educação física. Cada um na sua área, né? Mas, sim, a gente consegue ter uma noção maior de como essa paciente vai conseguir hipertrofiar melhor, fazer maior queima de gordura. E aí, a gente consegue orientar essa paciente. E hoje, com a medicina do esporte, o que a gente consegue fazer além é suplementar essa paciente. Então, a medicina do esporte veio associar com a medicina integrativa para que a gente faça um amplo atendimento para os pacientes, para poder orientar. Porque, muitas vezes, o paciente, ah, eu só faço um pilates. E a gente precisava, via uma necessidade maior, de prescrever um certo tipo de treino para esse paciente que fosse fora aquilo que ele fizesse. E, muitas vezes, o paciente fica muito perdido. Eu preciso fazer atividade física, mas eu não sei o quê. Então, se a gente começar a orientar, ele vai para uma academia, lá tem um instrutor, ele pode contratar um personal. E, assim, orientar muito melhor. Mas, a gente já dá um caminho para esse paciente. Exato, né? Porque, assim, realmente, isso aí é uma dor gigantesca. Porque, às vezes, tem aquela questão da identificação. Ah, mas eu gosto mais de um treino funcional, uma coisa, né? Tipo, mais aeróbico, né? E a pessoa esquece de fazer o treino de força, né? Exato. Que é, né? Ele é passível de ganho de massa muscular. Muito legal. Hoje, as minhas pacientes, 40 a mais, elas são obrigatoriamente, obrigadas mesmo, a fazer o treino de força, a musculação. Porque eu preciso que essas pacientes mantenham a composição corporal delas com uma boa massa muscular para que elas venham fazer essa fornalha de energia para ter uma boa longevidade. Porque, senão, a gente não consegue fazer um bom desempenho, um bom tratamento. Então, elas são obrigadas a fazer. Dani, não gosto. A gente tem que fazer certas coisas que a gente não gosta, infelizmente. Então, Dani, prefiro um aeróbico. Ok, pode manter o aeróbico. Mas tem que fazer um treino de força. Então, cada paciente a gente consegue adequar e ensinar. Eu acho que o principal, Ricardo, se a gente explicar o porquê que tem que fazer isso, ninguém é criança. Então, elas acabam entendendo e falando, não, eu vou fazer treino de força porque é benéfico para mim. E a gente acaba, a gente costuma não gostar do que a gente não sabe fazer bem. Então, consequentemente, ela começa a gostar porque cria um hábito. Então, a constância, a gente começa a gostar daquilo pelo hábito, pela constância, pelo foco. Então, eu acho que é o primordial. Então, a gente também tem muito profissional bom para poder acompanhar. Porque a atividade física, eu particularmente, eu sou um. Eu sou o tipo da pessoa que eu só consigo fazer treino de força com a ajuda de um profissional. Porque eu, particularmente, não é... Eu acho chato, né? Mas, assim, quando você tem uma pessoa ali te ajudando, fica legal, vai de boa, foi melhor. Então, assim, fica a recomendação aí do host, do Mais Saúde, procura um profissional para ajudar, que você vai ter um bom resultado. Doutora, uma reclamação bem comum das mulheres também, porque a mulher, ela é muito ligada a essa parte estética, né? Como a gente já vinha falando, né? São as questões da pele aí, né? O envelhecimento de pele, né? De repente, a pessoa não está satisfeita com a pele dela, né? De que forma você pode estar ajudando a mulher que está ali com algum problema insatisfeita, né? Porque tem toda essa coisa... Na medicina tradicional, às vezes, ah, algum problema de pele, ah, tem... Bota anticoncepcional, bota não sei o quê. Eu queria saber da sua abordagem com relação à paciente que precisa dar uma melhorada aí na pele dela. A gente avalia a pele. Apesar de eu não ser dermatologista, porque, dependendo, cada um na sua área também, né? Porque eu sou uma médica integrativa, que eu faço algumas coisas da dermatologia. Então, o que acontece? A gente avalia a pele dessa paciente. Se é uma pele acneica, e eu consigo tratar com suplementação, perfeito, a gente vai desinflamar. Porque a acne, o que é? É uma inflamação. A gente vai desinflamar essa paciente e vai melhorar a questão da acne dela. Se eu sou uma paciente que, por exemplo, ah, doutora, depois dos 40 anos, tô com uma flacidez, não tá legal. A gente suplementa essa paciente, dependendo do local, do local que ela se queixa mais. Barriga, perna, eu encaminho pra dermatologia pra que possa fazer bioestimulador de colágeno. Mas, uma área muito bacana, Ricardo, vem, a gente vem abrangendo cada vez mais, é a estética íntima. Então... Eu ia falar disso agora. Porque a estética não é só rosto, né? A gente tem estética íntima. E tem crescido muito essa área. Porque a mulher começa a perder colágeno. Então, com essa queda de colágeno, uma vez perdido, ela não consegue repor. A gente consegue retardar. Mas repor o que foi perdido, não mais. E aí, o que a gente percebe muito, são mulheres insatisfeitas. Muitas vezes, a questão da libido dela não é hormonal. E, sim, estética. Porque ela tem vergonha, por exemplo, da vulva dela. Porque ela acha que tá uma vulva mais escurecida, mais flácida. Então, isso a gente consegue tratar com a estética íntima. A gente consegue fazer um bioestimulador. A gente consegue fazer um preenchedor pra que essa vulva fique uma vulva mais adequada. Porque a vulva perde colágeno. Então, a gente começa a perceber... Algumas pacientes chegam e falam Doutor, eu percebo que ela tá maior, mas com flacidez. Então, a gente faz um bioestimulador e faz um preenchedor pra que essa paciente comece a se gostar mais. Consequentemente, essa paciente melhore a libido dela. Fazemos também clareamento. Então, tudo a gente precisa avaliar. E é uma área que a gente vem abrangendo e a gente trazer isso pro paciente. Essa qualidade de vida também. Porque não é só estética. Vai muito mais além, né? A gente percebe que o emocional, a autoestima dessa paciente, não tá legal. Às vezes, ela tem vergonha de colocar um biquíni. Então, tudo isso influencia. Então, tratar a mulher como um todo, eu acho que é o principal. Não só de hormônios, mas tratar, suplementar, tratar o emocional dela, tratar, se conseguir essa estética íntima, perfeito. Legal. Poxa vida, hein, cara? Tô falando que tem bastante coisa pra gente explorar. Doutora, ainda nesse quesito, né? A questão da estética íntima, realmente, pra mulher que tem um parceiro, né? Às vezes, ela se incomoda bastante com determinadas situações e tal. Mas, assim, né? Você falou da questão do bioestimulador, né? Os resultados obtidos com relação às metodologias que você usa, né? Com o bioestimulador. Eles são definitivos? Eles requerem manutenção? Não. Bioestimulador de colágeno, eles, nenhum do que eu faço é definitivo. Todos eles, eles duram, em média, de dois a três anos. É um tempo considerado, né? É um tempo bom. E, assim, o bom, por não ser definitivo, é que a gente consegue alinhar. Então, assim, a gente faz o procedimento e tem um retorno pra ver como é que ficou. É que nem estética facial mesmo. Sim, harmonização, né? Então, a gente vai vendo, porque, muitas vezes, naquele momento, incha um pouquinho, então, a gente, às vezes, tem que dar uma pincelada, mas eles duram, em média, de dois a três anos, dependendo do organismo da paciente. Pacientes com metabolismo muito ativos, vai durar menos. Paciente com metabolismo mais lentificado, demora mais. E é que nem os implantes hormonais também. Porque, hoje, eu faço implantes hormonais e eu faço de seis meses, que eles são absorvíveis. Depois de seis meses, eles acabam. E o de um ano, que depois de um ano, a gente tira e coloca novos. Então, dependendo do metabolismo dessa paciente, também, pode ser que dure menos de seis meses, pode ser que dure menos de um ano, pode ser que dure mais de um ano, mais de seis meses. Então, cada paciente é única. E a gente só consegue saber isso no dia a dia, consultando essa paciente, sempre, estando sempre... Eu falo que eu auxilio muito as minhas pacientes, porque, a partir do momento que eu começo a tratar, eu pego na mão mesmo e eu sou aquela médica que eu não... você saiu daqui com a minha prescrição e vai embora. Não. Eu mando mensagem perguntando como é que está. Eu gosto de ter esse feedback, porque eu preciso saber se a minha paciente está bem. Porque se ela não está bem, o meu tratamento não foi eficaz. Então, eu acho que assim eu acabo aprendendo também. Legal. Legal. Rapaz, eu acho que super vale a pena fazer uma consulta com você, doutora. Você resolve bastante coisa. Te tenta. Doutora Daniele Mariaca, a gente tem um tempo pré-determinado para a gente poder fazer nosso podcast, inclusive eu quero falar para você que está assistindo a gente de antemão, que a doutora Dani e o Caio provavelmente vão ser os primeiros profissionais que vão retornar no Mais Saúde, porque a gente está nessa saga aí, doutora, apresentando os profissionais do estado de Rondônia e do Brasil aqui, e como eu vinha falando para você, esse 52º episódio do Mais Saúde Podcast sem repetir nenhum profissional. Mas, você e o doutor Caio vão ser as primeiras pessoas que vão retornar no Mais Saúde, já falando de antemão, dia 27 teremos uma live excepcional com a sua presença aqui, muito para falar um pouco, antecipar um pouquinho do conteúdo que vai ter no evento, não totalmente, porque a imersão vai acontecer no evento, mas a gente vai debater sobre assuntos muito legais, e assim, eu já quero dizer que eu estou muito satisfeito com a sua presença aqui, doutora, realmente foi engrandecedor saber que tem uma profissional que consegue ter uma abrangência tão grande de soluções, de problemas que são a rotina da mulher do dia a dia, da mulher moderna, e eu queria que você falasse para a gente agora, doutora, onde que as pessoas te encontram, porque deve estar todo mundo alucinado para marcar uma consulta com você, fala onde é que você atende, fala seus contatos aí por gentileza. Certo, eu faço atendimentos tanto presencial como online, atendo aqui em Porto Velho, em cima do laboratório BioCheck-Up, ali na Avenida Carlos Gomes, vocês podem estar agendando pelo WhatsApp 21 972 972 972 972 972 972 972 972 Passa seu arroba doutora arroba doutora Dani com Y mariaca e atendo no Rio de Janeiro também, geralmente eu vou três a quatro vezes ao ano que eu atendo as pacientes de lá. Ó, e outra coisa, você atende gente de Brasília também, porque a Ana Flávia Rez está aqui, né, falando assim, moro em Brasília e mesmo a distância doutora Dani me dá todo o suporte e atenção, ela é maravilhosa, né, doutora Dani? Eu fui atendê-la lá em Brasília também, ano passado fui pra Brasília atender. Doutora Dani é nacional e daqui uns dias se deixar é internacional também, né, vamos. Doutora, muito obrigado pela sua presença, fiquei encantado com, né, com o grau de possibilidades que você oferece para as suas pacientes, né, paciente, na verdade, a gente vem, é uma corrente que fala que agora é cliente, né, porque paciente é aquela pessoa que fica esperando, mas não sei, nessa questão de abordagem, né, mas assim, fico muito feliz por você ter vindo aqui, viu doutora, muito obrigado mesmo, né, e deixe suas considerações finais aí para as pessoas que estão lhe assistindo, né, passe um conselho aí sobre saúde de mulher, né, e enfim, né, para que as pessoas tenham um norte aí, porque muitas vezes a gente faz esse trabalho, doutora, e a gente percebe que tem muita gente que está sofrendo calado, né, porque assim, tá que tudo bem, né, tem algumas mudanças que acontecem com relação à questão do tempo, mas as pessoas parecem que vão encarando como normal, ah, não, tá ruim, mas acho que é por causa da... E não precisa isso, né, não precisa, na verdade, né, a própria Cronos já fala, né, que a gente pode envelhecer, envelhecer sim, mas com qualidade de vida, né, então passe sua mensagem aí para quem está te assistindo e dê suas considerações finais. primeiramente, obrigada por essa oportunidade de a gente estar conseguindo trazer para o estado de Rondônia e para o norte, né, informações de qualidade na qual a paciente observe que se algo não está legal no corpo dela, ela precisa sim escutar o corpo dela, que ela precisa procurar um profissional. agradeço muito ao convite e falando em convite, eu quero convidá-los, convidá-los e convidá-las, né, para o dia 30 de março, estaremos fazendo um evento sobre o encontro da longevidade, onde vamos falar, abordar sobre como envelhecer, abordar saúde infantil e como mulher 40 a mais e o emagrecimento. E, além disso, vou falar sobre várias outras fisiologias da mulher, então, para não só mulher 40 a mais, mas eu vou dar uma pincelada em mulheres de todas as fases, então, não achem que é só mulher 40 a mais, vai ter mulher de todas as fases, sim. Então, acho que é importantíssimo a mulher se conhecer e saber que ela pode ser amparada por um profissional que a entenda, eu acho que esse é o principal. Exato, e lembrando também, dia 27, a doutora está de volta aqui, né, com o doutor Caio e a doutora, ainda não peguei o nome, a doutora Camila, exatamente, já está com a gente aqui para fazer uma live especialista. Doutora, muito obrigado pela sua presença, já fica feito o convite, você já está escalada para voltar, né, porque os profissionais vêm aqui e muitas vezes eu falo assim, está feito o convite para voltar, mas a gente não sabe, né, porque, inclusive, até falar para vocês, vocês da Cronos, né, são nossos parceiros, né, a gente está recebendo os profissionais nesse primeiro momento e no segundo momento, quando a gente apresentar bastante gente, vão retornar, trazendo casos, casos, e a pessoa que passou pelo tratamento vai estar aqui também para poder passar a experiência, entendeu, então assim, vamos fazer o evento, né, e depois a gente vai pensar em pessoas, alguma paciente sua que foi, fez um tratamento, está bem, e a gente traz ela aqui para compartilhar a experiência dela, tá doutora? Muito obrigada, muito obrigado, boa noite, e para você que ficou com a gente aqui, né, nessas uma hora e meia, já se passou uma hora e meia, né, de mais saúde, agradecer você, a sua audiência, né, dizer para você, que se você gostou do conteúdo que a gente conversou aqui, compartilha a live com o familiar seu, né, a gente está nessa corrente positiva de levar informação de saúde com qualidade direto da fonte, né, porque a gente traz o profissional aqui, o profissional vem para poder passar informação fidedigna e real para você, não é achismo não, é profissional de verdade que está aqui passando informação de qualidade. Então, quero agradecer a todos que ficaram com a gente aqui na live, agradecer novamente nossos parceiros, doutor Marcelo, doutora Paula, Cronos Longevidade, Academia Matrix, né, que vocês ajudam esse projeto, esse trabalho, continuar levando informação para as pessoas, né, um grande abraço a todos aí, uma boa noite, e já fica marcado o nosso encontro para a semana que vem com outro grande profissional da área de saúde para trazer informação de qualidade sobre saúde para vocês. Boa noite a todos e fiquem com Deus. e aí Tchau, tchau.